Os casos de dengue vêm aumentando em Rio Preto. A Secretaria de Saúde do município confirmou o primeiro caso de zika vírus no ano. O primeiro caso de zika vírus do ano em Rio Preto foi confirmado nesta quarta-feira. Não há informação do estado de saúde do paciente. Outros 10 casos suspeitos de zika na cidade ainda estão sendo investigados. Já os casos de dengue vêm aumentando. Dos 16 confirmados em janeiro, agora já são 84 pessoas que contraíram a doença este ano. Outros 284 casos ainda estão em investigação para saber se a pessoa contraiu ou não a dengue. A Secretaria de Saúde alerta para que a população denuncie locais que possam ser potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, zika e chikungunya. Você pode fazer denúncias pelo Disque Dengue. Quem mora em Rio Preto tem o Disque Dengue à disposição. Então faz o seguinte, anota o telefone que é um número importante. É o 0800-770-5870. Eu vou repetir e também está na sua tela para ficar mais fácil. 0800-770-5870. O bacana é que a ligação é de graça. Então participe, colabore com as denúncias para que a cidade realmente não enfrente uma epidemia de dengue, como já aconteceu em anos anteriores.